Bem pessoal, ainda falando do procedimento do júri, vamos agora para a segunda fase. Nós já vimos a primeira fase no vídeo anterior, vamos só recapitular, ela começa na denúncia, produz toda a prova, no final da primeira fase o juiz tem quatro possibilidades de decisão, pronúncia, pronúncia, desclassificação e absolução sumária. Quando o juiz decide pela pronúncia, o que o juiz faz? Ao pronunciar ele está dizendo, olha, eu entendo que há comprovação de materialidade em que diz a autoria que justifica mandar isso para o júri, mandar isso para o procedimento do júri, seguir no rito do júri e mandar isso para os jurados. A gente inicia aí, portanto, a segunda fase na pronúncia. Essa pronúncia é importante porque é ela que vai definir qual é a acusação que você vai responder perante os jurados, que tipo de acusação você responde perante os jurados, ou seja, a tipificação da pronúncia é a que você vai responder perante os jurados. Mesmo que exista recurso e é eventualmente a alteração dessa tipificação no tribunal, é essa tipificação alterada que vai ser levada para o jurado. Tanto é que esse recurso impede que a gente faça a acusação de julgamento do réu no júri. Rafael, eu não entendi. Se alguém recorrer da pronúncia, eu preciso ter essa pronúncia julgada, o recurso julgado, ocorrer a chamada preclusão da pronúncia para que eu possa ter essa ação de julgamento. Em outras palavras, enquanto não houver a preclusão da pronúncia, eu não vou falar em trânsito em julgado porque lembra que não há uma decisão de mérito, eu vou falar de preclusão. Enquanto não houver a preclusão da pronúncia, não há espaço efetivamente para que a gente tenha aí o julgamento no júri. A segunda fase até vai começar, mas ela vai parar às vésperas da sessão de julgamento. Então, houve a pronúncia, depois da pronúncia, a próxima etapa da fase é uma intimação da acusação, da defesa, para que eles indiquem se querem produzir mais alguma prova e se querem indicar testemunhas para a sessão de julgamento, ou seja, cada uma das partes pode apresentar até cinco testemunhas na hora da segunda fase para que sejam ouvidos perante os jurados. Depois disso, os autos vão conclusos ao juiz para que o juiz possa sanear o processo. O que significa isso? Então, vamos lá. Houve a pronúncia, o juiz mandou intimar as partes para perguntar as partes o seguinte, vocês querem mais alguma prova? Vocês querem produzir testemunhas na hora da sessão de julgamento pelos jurados ou não? As partes respondem. Aí os autos vão para o juiz, vão conclusos. Para quê? Para que o juiz verifique se as partes foram realmente intimadas, o que foi que as partes pediram de prova, se elas querem ouvir a testemunha na hora da sessão do júri e principalmente se, e esse é o ponto mais importante, se eles querem, se ele pode, repito, o ponto mais importante desse momento do juiz é o juiz saber se ele pode ou não, se ele pode ou não fazer agendar a sessão de julgamento pelos jurados. O que é que significa isso? Lembra que eu falei agora há pouco que a gente só pode levar o réu para a sessão de julgamento, aquilo que a gente assiste no fórum, eu assisti um júri, eu participei de um júri simulado, isso aí é a sessão de julgamento. Eu só posso fazer essa sessão de julgamento quando houver a preclusão da pronúncia, ou seja, ou ninguém recorreu da pronúncia, ou até recorreram, mas o tribunal já julgou e não houve mais recurso. Então, nesse momento em que o juiz está saneando o processo, às vésperas da sessão de julgamento, o que o juiz vai ter que perceber é se é possível fazer essa sessão de julgamento, se ele está autorizado a fazer essa sessão de julgamento. Então, veja lá, tive a pronúncia, as partes se manifestaram, prazo comum de cinco dias para apresentar o rol de testemunhas que querem ouvir na sessão de julgamento e mais alguma prova. Os autos vão conclusos ao juiz. Se tudo estiver ok, a pronúncia está preclusa, ninguém recorreu, os recursos já foram julgados, as partes já falaram, aí sim a gente vai para o último ato, que é a sessão de julgamento. É nesse momento que eu vou convocar os jurados, vou convocar as partes, pra que a gente possa, naquele dia, naquela hora, fazer essa sessão de julgamento. Veja que os jurados só aparecem aqui. Rafael, como é que funciona a escolha desses jurados? O código diz que no ano anterior, eu vou, de uma lista geral, que ela pode ter até 1.500 nomes, eu vou extrair 25 jurados, eu vou sortear 25 jurados. São 25 jurados suplentes, 25 jurados titulares. Então, eu tenho esses 25 jurados, efetivamente, aí, no cenário. Esses 25 jurados suplentes e esses 25 jurados titulares não são escolhidos para um processo. Eles são escolhidos no ano anterior. Então, quando eu escolho esses jurados no ano anterior, pode ser que aquele fato não tenha acontecido ainda. E eles vão ficar ali reservados, guardados, aquelas 50 pessoas, 25 titulares, 25 suplentes, à disposição daquele juízo, daquela vara, para os processos de julgamento do ano seguinte. No ano seguinte, o que a gente vai ter? A cada sessão de julgamento, lembra que eu falei agora há pouco que ela vai ser agendada? Eu vou marcar um dia para que você faça as ações de julgamento. Naquele dia, os 25 jurados titulares deverão estar presentes. E para que servem os suplentes? E se durante aquele ano, um desses jurados titulares adoecer, mudar da comarca, falecer, eu tenho como substituir por um dos suplentes. Tá bom? Chegamos à sessão de julgamento. Estão todos ali presentes. Como é que funciona? Desses 25 jurados, eu preciso ter pelo menos 15 para que a sessão seja instalada realmente. Então, eu tenho 15 jurados. Tenho. Então, eu vou fazer realmente a sessão de juros. E eu faço uma chamada. Chamada Fluano, Beltrano, Ciclano. É isso que eu vou fazer. A cada jurado que é chamado, eu vou colocando o nome no aluno. Tenho uns 15, ou 18, ou 23. posso fazer a sessão de julgamento. Como é que eu faço agora? Eu vou sortear o jurado. Então, eu sorteio o nome de um desses jurados. A acusação e a defesa têm o direito de recusar até três jurados sem explicar o porquê de estar recusando. Eu posso recusar até três jurados sem ter que explicar o porquê. E eu posso recusar tantos quantos eu consiga provar causas de impedimento e de suspeição nos termos lá do artigo 252 e 254 do Código de Processo Penal. Ao jurado se aplica a mesma regra de impedimento e de suspeição que eu aplico ao juiz. Então, sortear o primeiro jurado. João, a acusação diz recuso. Mas recuso de forma motivada ou não? De forma imotivada, silêncio. Eu simplesmente recuso. O João já não vai fazer parte daquela seção de julgamento e a acusação que tinha três recusas imotivadas, ou seja, sem explicar o porquê, agora só tem duas. Faça a mesma pergunta para a defesa. Então, sortear o João. A acusação recusou. Ele já está fora. vou sortear o segundo jurado. Maria, a acusação aceitou. A defesa diz, não, eu não quero a Maria. E eu não quero a Maria porque eu sei que ela era amiga da vítima. Está aqui a prova. Eu tenho que exibir a prova na hora da seção de julgamento e o juiz vai entender naquele momento se deve ou não deve definir aquela recusa. Se o juiz acatar, a Maria está fora. Se o juiz não acatar, a defesa ainda pode usar uma das três recusas imotivadas para tirar a Maria. tirei a Maria. Terceiro jurado sorteado, José. Acusação, aceita, aceito. Defesa, aceito, aceito. Então, o José é o primeiro jurado escolhido. cada uma das partes pode recusar até três sem explicar o porquê e tantos quantos consiga provar causas de impedimento de suspeição. Quando eu tiver os sete já escolhidos é feita a prestação do compromisso dos sete. Os sete vão prestar o compromisso. Eu vou chamar cada um deles pelo nome fulano, cicrano, beltrano e eles vão dizer assim o prometo. O código diz isso especificamente. Esses sete formam um conselho de sentença que é indissolúvel. Esse conselho de sentença é absolutamente indissolúvel. Eu não posso dele abrir mão. Eu não posso deixar de usar esse conselho de sentença. Se um desses sete jurados passar mal, morrer, tiver algum problema a sessão toda vai por água abaixo. Eu tenho que cancelar a sessão inteira. Formei os jurados, tenho os sete jurados, tenho o conselho de sentença para a história e o compromisso. O que eu faço a partir de agora? Vou fazer um pequeno relatório do processo. O juiz faz um pequeno relatório. ouço as testemunhas, ouço a vítima, se for possível. Muitas vezes, casos de crimes dolosos consumados não é possível. Faço o interrogatório e aí eu vou para os debates orais. Se eu estiver julgando só um réu, a acusação tem uma hora e meia e a defesa uma hora e meia. Depois a acusação fala na réplica mais uma hora se quiser, a defesa fala na réplica uma hora se quiser. Se nós estivéssemos na mesma situação de julgamento, julgando mais de um réu, aumente uma hora para cada etapa dessa. Duas horas e meia, duas horas e meia, duas horas, duas horas. Então, como é que funciona? A acusação fala uma hora e meia, a defesa fala uma hora e meia, se a acusação quiser uma hora de réplica, defesa uma hora de réplica. Terminados os debates orais, vamos recolher os jurados a uma sala, pode chamar de sala secreta, mas uma sala reservada, estarão lá os sete jurados, o juiz, advogado e promotor e serventuários à justiça para ajudar. Cada jurado vai receber uma cédula escrita sim ou não. Tem literalmente uma cédula ali escrita sim ou não. E o juiz vai fazer perguntas a esses jurados. Essas perguntas são chamadas de quesitos. O código traz a ordem dos três primeiros. O primeiro é sobre a materialidade. O juiz pergunta assim, as lesões causaram a morte da vítima? A segunda é sobre a autoria. As lesões foram provocadas pelo réu? E o terceiro quesito, o juiz pergunta, o jurado absolve o réu? Então, o terceiro quesito, o jurado vai responder se absolve ou não absolve o réu. É uma pergunta absolutamente objetiva nesse sentido. Dependendo da combinação, a gente vai à frente ou não. Imagina que no primeiro julgamento, no primeiro quesito, as lesões causaram a morte da vítima? Sim. Então, vamos fazer a segunda pergunta. Segundo quesito, as lesões foram praticadas pelo réu? Cada jurado não tem uma cédula sim ou não? Vai depositar numa urna o seu voto. e o juiz vai contar. Primeiro voto? Não. Segundo voto? Não. Terceiro voto? Não. Quarto voto? Não. Ou seja, eu tenho quatro votos dizendo que não foi ele o autor. Eu não preciso mais nem olhar os outros. O réu está absolvido. agora, agora, se eu tiver quatro votos sim dizendo ele é autor ou partícipe, a gente passa para o outro quesito. Qual é o quesito? Terceiro que eu falei, o jurado absolve o réu. Mesma dinâmica. O jurado vai depositar numa urna o seu voto e o juiz vai tirar aí voto por voto. Se eu tiver quatro votos dizendo sim, ele está absolvido. Se eu tiver quatro votos dizendo não, ele está efetivamente condenado. Então, esses quatro votos que vão fazer a diferença. Se ele tiver absolvido, acabou ali. Se ele estiver condenado, o juiz vai seguir fazendo outros quesitos, outras perguntas, outros questionamentos com base na tese da acusação e na tese da defesa. Por exemplo, se o homicídio é triplamente qualificado, cada qualificadora vai ser perguntada num quesito diferente. Ele vai mudar. O jurado entende que o réu praticou o crime por motivo torpe. Houve uso de veneno, asfixia, ou seja, cada qualificadora definida lá na pronúncia vai ser objeto de um quesito perguntado aos jurados que eles vão responder sim ou não. E aí a combinação desses quesitos é que decide o veredito, decide a vida do réu. Se os jurados absorveram, o juiz faz a sentença dizendo, absorve. Se os jurados condenarem, o juiz vai efetivamente no ato seguinte simplesmente dizer que condena o réu para, aí sim o juiz vai fixar a pena. Então, os jurados decidem se condenar ou não, no caso de condenação quem fixa a pena é o juiz. Ele vai fazer a dosimetria de pena ainda. Então, como é que funciona o procedimento do juro? Duas fases, denúncia ou queixo começa lá, faço toda a primeira fase, instrução, etc. Afinal, a primeira fase é que nas quatro decisões, pronúncia, impronúncia, desclassificação e absorção sumária. Ouve a pronúncia, automaticamente se inicia a segunda fase. Vou ouvir as partes em cinco dias para saber se eles querem produzir mais alguma prova. Depois disso, realizo aí um saneamento do processo e quando tiver precusa a pronúncia, faço a sessão de julgamento. Como é que eu faço? Com todos esses atos que eu vi com vocês, termino a sessão de julgamento com o veredito dos jurados. No caso de absolvição, uma sentença absolutória lavada pelo juiz. No caso de condenação, o juiz vai fixar a pena que condena seus jurados e o juiz fixa a pena. É por isso que a decisão do júri a gente vai chamar de decisão composta heterogênea. Composta porque é mais de um que toma a decisão, heterogênea porque são pessoas diferentes que tomam essas decisões. Tá bom? Obrigado. E qualquer dúvida, é só mandar no canal ou mandar por mensagem.